Há quanto tempo você não assistiu o ataque do Marcelo Negrão? E o levantador Maurício em quadra, um dos melhores do mundo, também ganhador do ouro na Espanha. Sandra Pires, a primeira mulher medalhista olímpica nas areias de Atlanta em 1996. Todas essas estrelas do esporte estiveram em Uberlândia neste final de semana para o projeto Embaixadores do Esporte, existente desde 2003, que desperta a consciência dos jovens contra o uso de drogas. O que visa esse projeto? A Secretaria tem a Caravana Antidrogas, que trabalha com adolescentes. Desta forma, a Secretaria, com o projeto Caravana Antidrogas, trouxe os atletas olímpicos para que eles falassem com os adolescentes, mostrando dificuldade, o caminho, o sucesso. Porém, é um sucesso que é difícil de atingir, todavia é um sucesso que é longe das drogas. Além de visitar escola e instituições, eles fizeram um jogo-exibição com os atletas do Praia Clube. Hora de matar a saudade e um incentivo à garotada a participar de atividades esportivas, ficando assim longe do mundo das drogas. A gente vai em hospitais, em creches, em asilos, sempre passando uma mensagem positiva do que o voleibol representou para a gente, uma mensagem positiva para as pessoas que estão necessitadas, as pessoas carentes, sempre uma mensagem de apoio. E hoje, para finalizar, é um jogo-exibição, onde as pessoas têm a oportunidade de relembrar aqueles momentos quando a gente jogava. Você pode ter o esporte na sua vida, que te ajuda muito, e principalmente dizer que não dá para atingir o sucesso realmente com drogas, é impossível. Então, no nosso caso, o nosso sucesso realmente devido ao não uso de drogas. Então, a gente veio com esse intuito aqui de fazer essa campanha de drogas. Mostrando o quanto o esporte é importante na vida de qualquer atleta. Independente se você vai ser um jogador de alto rendimento ou não, eu acho que os valores que você aprende dentro do esporte são valiosos e muito importantes para você levar para o resto da vida.